Você pode se levantar? Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Vitor Leite. Esta é a escalação das duas equipes. Vitor Leite. A bola está em jogo. Wojowski. Opa, que beleza, esse aí parece um trator, hein? Opa, que beleza. Opa, que beleza. Ele tenta encontrar alguém para receber. Ele procura o espaço para cruzar. Recebeu a bola. Antônio. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Agora está sozinho, tem que decidir o que fazer. Que beleza, hein? Meu Deus, que chutaço. A bola esquisita para o goleiro, hein? A bola esquisita para o goleiro, hein? A bola esquisita para o goleiro, hein? A bola esquisita para o goleiro. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Antônio. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. A chancetão da dele. Vai entrar. Gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o goleiro. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o goleiro. Caminho aberto. 1 a 0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Perdeu o equilíbrio. Inculou. Mandou a bola para frente. Tentou a bola enfiada. Saiu bem o goleiro. Não deu chance para o azar. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. procurando opções para o passe. Kujowski. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Ele avança. Ninguém segura ele. Limpou todo o gol. Olha que chance para chutar. Vai pintar um golaço. Gol! Gol de placa. Que finalização maravilhosa. Que toque. Bastava esse toque. Depois dessa aí, eu até ia embora. Porque melhor que isso, vai ser difícil ele fazer nesse jogo. Agora são dois de um lado. e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Calou. Que foguete! Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leva o gol. Grande contra-ataque. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3x0. Vai mandar uma paulada dali. Errou essa. Tem que caprichar mais na próxima. Isso aqui é pegar na veia. Uma bela tentativa. O Jalski. Ele tenta encontrar alguém para receber. Cruzou. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. 3x0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleada. Já rolou a bola para a segunda etapa. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Tem que abrir a jogada na esquerda. Bola para fora. Cruzamento para a área. Pegou em cheio de vôleio. O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito. Mas no caso aí, ele se livrou mais da bola do que chutou. Um ganho é só ele. Mandou dali mesmo. A batida. Gol! E com mais este, a partida está liquidada. Por cobertura. Maravilhoso. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Garay. Bola enfiada entre a marcação. Que maravilha. Que beleza. Que chute. O toque. Gol! Não é mais uma simples disputa. Isso é uma completa humilhação. Tem chance na vida que você não pode perder. Hoje é o dia para fazer uma gulhada ainda mais histórica. Que fase! Só ele já fez quatro. Agora sim, a fatura parece liquidada. Esticou a perna e levou a melhor. Calou. Opa! Marcação, pressão. É isso aí. Da série, obrigado por nada. Depois do cara acabar... Lá vem o tiro! Gol! Do meio da rua! Uma finalização espetacular. Que categoria, hein? Certamente isso define o fim do jogo. Se é que já não tinha acabado. Olha, Milton. Eu não esperava uma gulhada como essa, mas... Tá no script aqui, eu vou falar. Mas no fundo, os caras estão jogando demais mesmo. Estão jogando mais do que eu imaginava, pô. Alisson está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Tentou ali por entre os adversários. Tentou o companheiro mais adiantado. Procurando opções para o passe. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Recuperou a bola com categoria de novo. Lá vem a bomba! Ele mandou uma paulada na bola. Se entra é um golaço. Ele dominou legal, bateu bem e foi uma boa jogada. Só faltam cinco minutos agora. Luan chega com tudo e recupera a bola. Gujowski. Antônio. Olha a bola chegando. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Termina a partida com uma linda vitória para o time anfitrião. Algum comentário sobre a partida de hoje? O que esses caras estão tentando fazer é não tomar gol. Ponto final. Aqui eu vou.